Nos últimos três anos, 45 crianças e jovens morreram na sequência de afogamentos. Por isso, a Associação para a Promoção da Segurança Infantil, em conjunto com a GNR, criou a campanha de prevenção de afogamentos. Há mais de 20 anos que a Associação para a Promoção da Segurança Infantil criou a campanha de prevenção de afogamentos de crianças e jovens. Desde 2002, que em parceria com a GNR, tentam lutar contra aquela que é a segunda maior causa mortal de menores em Portugal. Este ano acabamos por, de uma forma mais incisiva, mais impactante, tentar, porque não nos cansaremos de tentar, que tenhamos um ano em que não há qualquer vítima mortal, nenhuma criança por afogamento. E deste ano acabamos por fazê-lo de uma forma mais impactante, porque queremos que a mensagem efetivamente chegue a quem tem responsabilidade sobre a criança que está neste plano de água, seja numa piscina, seja na praia, seja na banheira, seja num balde com água. Portanto, bastam 4 dedos de água e poucos segundos para uma criança de até 3 anos se afogar. Então a mensagem deste ano, com um videoclipe novo, com um flyer, com mensagens novas, com a parceria da Avas, em que tentamos, de uma forma mais impactante, mostrar aquilo que é a consequência da água na boca de uma criança, e estamos a falar de uma quantidade mínima, portanto estamos a falar da quantidade de um copo de água na boca de uma criança, em que fazemos, em duas alturas, este vídeo mostra a criança a pedir ajuda de forma desesperada, sem água na boca, e depois tenta fazê-lo com água na boca. O número de mortes por afogamento não para de aumentar e 2022 foi o ano mais trágico. Cerca de 19 crianças e adolescentes morreram. Desde 2003 nós temos assistido a uma redução clara do número de mortes e do número de internamentos, mas esta tendência nos últimos 3 anos alterou-se. Nós passamos de uma média aproximada de 7 crianças que morriam por ano para 15. Não existem ainda dados que expliquem o porquê do aumento deste número, mas a maior parte dos casos acontece entre os meses de julho e setembro, à altura em que as famílias passam férias em locais mais quentes. A maior parte, se considerarmos os internamentos e as mortes, são crianças até aos 4 anos, e neste caso acontecem sobretudo nos planos de água que nós designamos de construídos, como por exemplo piscinas, sobretudo piscinas, também tanques, mas sobretudo piscinas, depois com os mais velhos, a contepa ir a partir dos 10 anos, e até aos 17, 18, em planos de água naturais. A mensagem é clara, as famílias precisam de supervisionar ativamente os mais novos. No caso das crianças pequenas, a colocação de barreiras que atrasem o acesso da criança à água e deem mais tempo ao adulto para agir. No caso das piscinas, o que se recomenda à própria Organização Mundial de Saúde é uma barreira física de mais ou menos 1,10 m e que não seja escalável. No caso das crianças que ainda não sabem bem e nunca substituindo a supervisão, portanto, o facto é que o adulto tem um papel importante em todas elas, e não substituindo a supervisão, a utilização de auxiliares de flutuação para outras atividades, e para toda a gente que saiba nadar, andar de barco ou outras atividades aquáticas, a utilização de um colete de salva-vidas, e claro, o desenvolvimento, investir também desde cedo no desenvolvimento de competências aquáticas. Nós queremos, efetivamente, que a prevenção funcione. Se ela não funcionar, o que fazer? E aqui, o caminho tem que ser só um, é ligar ao 112. No terreno estão mais de 400 militares das secções de prevenção criminal e de policiamento comunitário a promover a campanha para evitar que existam mais vítimas.